Bora lá, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo, na verdade, o primeiro vídeo de Warface aqui no nosso ninho. E olha só, cara, você aí que é jogadão antigo de Warface, deve estar pensando, nossa, sete anos de Warface pela level up? É isso mesmo. E agora o jogo recebeu pela MyGames dois anos de atualização em dezembro. Isso mesmo, dois anos de atualização em dezembro. Mas essa atualização toda tá vindo com uma coisa muito especial, que é um novo servidor estável, cara. Um servidor aonde o pingue tá uma delícia. E esse vídeo é justamente pra te mostrar isso. E se você é um novo jogador de Warface, vai gostar desse vídeo aqui que eu tenho certeza, porque eu joguei demais. Você pode simplesmente clicar no meu link aqui na descrição e fazer a sua nova conta. E já começar agorinha a experimentar os novos serviços do Warface na MyGames. Agora, se você for um jogador antigo, já tem uma conta top de Warface, basta fazer a migração. E pra isso você também vai aqui na descrição e clica no link de migração. Você troca a sua conta e já começa totalmente que foda. Olha que delícia. Nem queria você, né? Agora, vamos comigo com o The Dark, Zigueira, Sabitz... Cara, é só gente pró no vídeo, você não tá entendendo. E o Coruja não ficou pra trás não, tá? Você tá achando o que aqui? Vem comigo pra você ver a gameplay de altíssimo nível que a gente fez, todo mundo junto. Posso pedir uma gentileza pra algum de vocês? Não. Beleza, então eu vou pedir. Eu tô reunido, mas não vou. Pede não, pede não. Tô gravado no corredor da direita. Já gravaram no teu corredor? Já. Vou olhar as costas do mundo. Boa, Coruja! A bomba ficou na bomba. Não, velho. A bomba ficou na bomba. Nossa, eu não vi esse cara, velho. Onde é que eu tô? Alguém tem que trajardar no Nine aí, filho. Eu vou subir aqui, vai, Zigue, que eu tô fazendo Nine aí, pelo amor de Deus. Na sua frente, na sua frente, Zigue. Mais uma, pô. Ai, mano, um cheiro. Nossa. Eu vou tentar refletir, tá? Consegue voltar com a base? Ô, Coruja, consegue voltar pra base? Volta aqui. Matar que ele ali tá pra refletir. Ué, caralho, ele entrou atirando. Como assim, velho? Tron, drop. Boa, muita helia. Coruja, muita helia. Só tem eu? Só. Se fodeu. Duas balas. Duas maniação. E um sonho. Não, não, não. Meu Deus! Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Ah, um de cada... Nossa, nossa. Achei que só tinha mais dois. Achou errado? Tá oito, um. Segura, né? Segura a um aqui. Renate! E um indo pro dois. Nada no meio. Esturo pra dois. Esturo pra dois. Pode rodar. Mais um aí. Bala. Mais um ali. Ah, não. Por que tu dora online? Não sei. Não, tem mais um, né? Não, tem mais um. Como é que usa? É o outro. É o outro. Tá atrás dos vermelhos aí. É o outro. 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 Batei uma salva de palmas aqui pro profissional. Eu quero essa arma do Corujinha, mano. Tá matando o que é isso? Me dá um pezinho aqui dentro, rapidinho. Ah, não. Já tá na ponte, Stolen. O cara vindo pela direita. Tem um cara vindo na direita comigo, se queira. Presta. Fica na bomba. Nossa. Que balada que dei no 9 agora. Fiz nada assim que eu gosto, time. Boa. Matei o nerd. Lá no fundo do bomba. Tá vindo aqui, na ponte. O Damien e o Rissol 9, eu acho. Lá na nossa fase ali. Abrindo na direita, guys. O Dante a gente vem. Na direita eu tô marcando aqui. Ok? Se vier por trás, eu tô marcando. Tô fico errado. Oh, tô bom, velho. Nossa, eu ia dar de cara com o 9, velho. Merda. Acho que é um tá mais fácil, hein. Tá mais fácil, velho. Abrindo devagarinho. Não, não. Já tá de sniper também, tô gostando. Dá pra me ressar, médico. Atrás da mão vermelha. Atrás da mão vermelha. Errei. Obrigado. Não, não, acertou. Eu taquei, eu taquei. Rio, Rio tem, Rio tem, Rio tem. Dentro do bombião, dentro do bombião. Tem, dentro do bombião. Peguei do bombião, peguei do bombião. Tem mais um cara perto. Peguei um cara dentro. Tá na van, tá na van, tá na van. Vai ver, velho. Lindo. Tem algum pezinho aqui, ô? Renade! Vão, vem, vem. Vão, vem, vem. Miei alguém no rio, hein? Poxa, não consigo. Daí, foi. Ah, eu fui direto. Tomei esse tanto, tomei esse tanto. Mano, tem muito cara. Tem quatro caras na dois. Tem quatro caras na dois. Passou um... Nossa, velho. Gera. Tá gerando a dois. Plantando, plantando na dois já, rapaziada. Renato! Fire em meu lugar. Dois. Ah, não morre, cara. Tem na fossa também? Tinha um cara pra direita aí. Eu... Boa, Le. Boa, Le. Ai, tava ali o dois. Linda, 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 linda. Fica um no high ground da dois ali, cara. Galera, não avança não. Vou jogar mais rapidinho. A gente tá marcando o nosso avanço agora. Deixa que eu dou. Deixa que eu dou pra você. Não, não. Renato! Você põe pra baixo, é muita tecnologia. Eu acho. Só fica aqui, tipo, por cima. Tenta ficar aqui, ó, nessa janela. Dá uma cauda aí. Ai, caí. Peguei um ponte, miado. Tem fundo, um. Mano, parece que é um... Fundo e meio, tá? Tô meio que tá na dois. Ah, tô gravando na esquerda. Tô gravando na direita aqui. Dois caras comigo na dois. Tô pegando o corredor da direita, do dois. Ah, não tem isso. Peguei um. Se o Torrent tá em cima, ele consegue ver a B daí, tá? Ai, deixei o Nine tá na... Nine tá na dois, tá meia vida. Em cima de você, Coruja. Na direita. Em cima na direita, Coruja. Aí, aí. Vai virando. Boa, nice. Dois e dois. Tendi. Bom, planta. Aula. Deixão, guys. Foi na dois. A bom plantou, bom plantou. Temos... Não tem que voltar agora. Vai, galera. Tenta na frente, toma um tiro por ele. Tô procurando. Não, boa. Como que desarma? Como que desarma? Eu apertei o botão desarmado o Valorante, cara. Por isso que eu perguntei. Eu ia fazer a mesma coisa. Vamos. Vamos. Só marcar, família. Marca gostoso. 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 Seu gostoso. Eu vou parar dois. Vem dois comigo. Vem dois comigo. Vem dois de novo. Caramba. Você tá correndo. É muito bonito. Calição. Grenade! Grenade! Tem que ficar retinho no bagulho, mano. Ah, deixa eu quieto. Quero, quieto. Eu não avastava. Eu avantei muito no último hot. Não, não. Vou ficar dois aqui. Peguei um rio. Tomei stun. Aham. Eu tô mudando. Tem dano lá no fundo da dois, hein. Tô mudando de novo. Bora, tô com tio, tô com tio. Vai, você tá correndo no bom, eu pego. Tem gente aí, vai, vem. Boa, 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 boa. Ah, no corredor. No corredor da dois. No corredor da dois. Tem dois, tem dois. No corredor da dois. Passa a base, Zico. Não, vai, vai, vai. Faz miada, velho. Eu tô de shot, eu tô de shot. Salva alguém. Ai, caralho. Tô bom, Zé. Tinha que ter salvado um ali, mano. Vai ser bom, hein.